Olá seja bem vindo ao nosso curso de manutenção de equipamentos odontológicos é um prazer ter você aqui eu te recomendo o seguinte dá uma volta pela tua cidade e observa a quantidade de consultórios ou você pode fazer uma busca mesmo pela internet e procurar quantos consultórios odontológicos existe na tua cidade se você tiver a possibilidade de converse com um dono de clínica ou consultório algum dentista que você conheça e pergunte como é que funciona o serviço de manutenção de equipamentos odontológicos e eu tenho certeza que ele vai te dizer que há uma carência muito grande o propósito desse curso é fazer com que você se tornou um profissional e profissional qualificado essa área esse nicho de mercado é muito grande porque o Brasil é o país com maior número de dentista no mundo os profissionais dessa área não acompanham esse esse nivelamento esse crescimento pensando nisso nós criamos esse curso com esse propósito esse curso tem uma metodologia diferenciada além do material didático material em vídeo aula ou alguns arquivos em PDF que você também vai encontrar principalmente se tratando de normas técnicas de de leis a bnts você também passará por um processo que a gente chama de imersão que é onde nós teremos um atendimento individualizado de primeiro momento você fará parte de um grupo de alunos exclusivo no whatsapp eu vou estar acompanhando pessoalmente é cada cada aluno nosso cada dúvida que você tiver a gente vai estar sanando também vamos estar é voltar atualizando o site da solude que a minha empresa para que a gente venha a estar cadastrando criando lá um cadastro para todos os técnicos formados por nós no brasil então isso vai ser muito bom porque vai dar uma exibição melhor sobre você sobre o tipo de profissional que você é o seu perfil profissional e também vai ser acessível isso a clínica ou consultório da sua região é eles vão lá pesquisar por região e vão encontrar você encontrar o seu contato as formas de falar com você além disso também nós teremos uma carta de estágio que faz parte desse programa dimensão onde você poderá aí na sua cidade na sua região conseguiu um estágio de até 20 horas e essas horas serão acrescentadas no seu certificado nós falaremos também sobre o modelo de negócio que você pode estar criando então nós falaremos um pouco sobre formatação de preços como você vai cobrar pelo seu serviço se você já é um profissional dessa área é importante você se qualificar melhor você ter um documento que comprove que você estudou se você ainda não é um profissional nessa área não se preocupe nós também pensamos nisso da dessa forma para que você inicie do zero tá bom que você conseguirá tranquilamente é aprender durante esse curso ok pessoal vou tá acompanhando medindo é regularmente o desenvolvimento de cada aluno eu tenho a plena certeza que a grande maioria vai sair desse curso se tornando um profissional qualificado profissional muito muito melhor para o mercado de trabalho ok pessoal e até mesmo se tornando empresários nessa área tá bom então grande abraço para você muito obrigado desde já pela confiança que você tem depositado no nosso conteúdo ok valeu e vamos em frente se você quer ter acesso a esse curso mencionado aqui no vídeo ou qualquer vídeo aqui no canal ou simplesmente continuar assistindo esse vídeo é só você vim aqui ó na descrição do vídeo clicar aqui em mostrar mais e aqui está o link ele vai estar sempre aqui ó o link para você acessar o curso ou continuar assistir o vídeo e aqui também você pode ver uma pequena descrição o que contém o curso então clicando aqui ou aqui embaixo você vai ter acesso a página de venda do curso ou vai continuar assistindo o restante do vídeo ok obrigado e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti